Aí sim, hein? Pra você ligado na TNT, pra você ligado no esporte alternativo na TNT, imagens ao vivo. Um sábado de calor, mas olha, um calor infernal. Assim fica fácil. Bola pra um lado, goleiro pro outro e nem na fé ela aparece. Aquele de cima do goleiro! Segura o goleiro! Só faltou o batedeiro aparecer com um cartaz indicando onde é que ele ia bater a bola. Mas o primeiro tiro mérito do goleiro. Se estigou todo, deu um tapa! O goleiro foi mais esperto que o cobrador e fez uma grande defesa. Espetáculo lá! O goleiro sacou direitinho o que tinha de fazer e foi muito bem. O goleiro também tem antevisão de craque. Ele imaginou o que o batedor ia fazer e foi muito bem na bola. Um a um, pelo menos já acertaram os pernos. Só tá bom. Ele colocou essa bola como se estivesse jogando no computador. Bela cobrança! Ele toca! Se ele não tocasse, muito provavelmente a bola entraria. Nesse caso, é muito mais demérito do batedor do que mérito do goleiro que fez a defesa. Que categoria, hein? Bateu o pênalti como se estivesse jogando em casa. Bateu com precisão e confiança. Haja coração, haja pés em forma, haja goleiro para fazer a diferença. Parabéns aos vencedores. Grande abraço a todos.